Gente, eu sou a madame sem filtro, mais descabelada do que sem filtro, e eu vou começar hoje tentar uma coisa diferente. Isso aqui eu já uso. Esse, talvez um mousse, mas o que tem de grande e diferente mesmo é isso aqui. Cansei dessa vida de ficar esperando meus cachos aparecerem sozinhos, pelo visto não vão. Então a gente faz o que? Dizem que o cabelo tem memória, que ele vai mudando. O meu é completamente a Dory do peixinho procurando nemo. Memória de 8 segundos. Passa rápido que ela não for. Então, vambora. Eu vou primeiro pentear. Eu lavei meu cabelo com o shampoo para cabelo ondulado da Lola. Passei o super cremão. Deixei dois minutos no cabelo para fazer uma hidrataçãozinha. Porque como eu estou usando muito produto, eu acho que meu cabelo não está acostumado a isso. Está acostumado a lavar máscara e secar. Pois é. Mas eu acho que dessa vez... Olá, Gaia. Nós podemos começar uma tentativa de fazer algo diferente. Mas vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Então, primeiro, o creme de pentear. E o que eu vou fazer de diferente também? Eu vou passar no cabelo todo, de uma vez. Não vou fazer mecha-mecha, porque senão eu vou ficar maluca. Botei isso aqui. Vou espalhar e vou passar no cabelo como um todo. Já adianto que o cheiro é muito bom. Cheiro de banana. Não sei. Não é banana, não. Depois eu vou ver do que que é esse cheiro. Enfim. Passei no cabelo todo. Aí vocês veem, ó. O tanto de cabelo que sai. Mas, enfim. Passei. Agora vamos para a gelatina. Creme de pentear. Esse creme de pentear eu não usei. E vamos para a gelatina. Eu normalmente ponho bem isso aqui de gelatina para uma mecha. Estou botando isso aqui para o cabelo todo. E cai na minha roupa. Vou dar mais uma penteada com o pé de polvo. E vamos testar como isso funciona. Vamos dividir e restir com os cabelos. Maravilhosa. Essa quantidade é impressionante de cabelo. Então. Vou fazer três andares. Não sei nem se tem cabelo para três andares. Pensando bem, nem sei se tem. Mas, em todo caso, a gente vai. Bom. Então, vamos embora. Seja mulher não é simples. Quer dizer. Tomar um pé na bunda lindo e belo e brilhante. Para quase 30 anos de casada. Não. Quase 31. Pois é. Mas, enfim. E aí. As pessoas. As pessoas. Desde então. As pessoas ficam tentando me empurrar alguém. Não. Você tem que ter alguém. Você tem que ter alguém. Você tem que ter alguém. Gente. Por que que eu tenho que ter alguém? Alguém pode me explicar? Por que que eu tenho que ter alguém? Se eu não quero? Se eu estou bem como eu estou? Parece que você está doente. Se você não tiver um cara do teu lado. Não se deu bem na vida. Cara, eu tenho uma liberdade que eu nunca tive na minha vida. Eu faço o que eu quero. A hora que eu quero. Eu durmo sozinha. Ninguém ronca na minha orelha. Eu não ronco na orelha de ninguém. É uma vida tão tranquila. Tão... Tão em paz. Enfim. Uma hora o negócio entrava direitinho. Outra hora não entrava. Uma hora embolava. Outra hora desembolava. Aí eu percebi que... Eu comprei 16 rolinhos mais deles. Desses 16, 8 eram mais curtinhos. Eu não sei por que. E dizia que era para cabelo longo. Eu fiquei pensando que esses caras não sabem o que é cabelo longo. Na China provavelmente. Porque Deus do céu. Que luta. Para botar esse troço no cabelo. Ah, é difícil. É complicado. Não. Mas você tem que pegar o jeito. E eu preciso aprender a dividir meu cabelo melhor. Porque... Eu acho que aí eu tenho mais chances de ter um resultado melhor. Com os rolinhos curtinhos eu botei dois. Repare a minha cara de descrença. Eu diria até de tristeza. Porque eu sabia que não ia durar. E realmente não durou. Ele... Em menos de duas horas o cabelo já estava completamente sem forma. Pode ter sido a quantidade de produto pequena. Pode ter sido o fato de... De separar ele com o dedo. Pode. E pode ser simplesmente que meu cabelo é o que é. Mas no fim... Eu até gostei. Eu estava meio na dúvida. Mas eu até que gostei. É... Ele foi caindo, né? Perdendo um pouco o volume e tal. Mas ele... Não ficou totalmente liso. E por mais estranho que pareça. Eu estou com muita esperança no day after. Sabia? Meu cabelo ainda fica melhor no day after do que no dia. Eu fiz um pouco de dedo lis numa parte desse... Do cabelo que eu botei dentro daquele troço, daquela tripinha lá. E eu acho que ficou mais legal, mais interessante. Agora, depois de ver o resultado final... Acompanhe a trajetória de como arrumei esse cabelo. Não sei. Mas a gente vai descobrir junto. Vem um bagulhete assim. E aí eu acho que você enfia aqui. Você enfia aqui. Onde você enfia isso? Eu acho que é aqui. Já vi que esse negócio vai ser mais complicado do que eu gostaria. Eita! Ok. Então, agora a gente pega os primeiros fiapinhos. Vou dar uma penteada só por pentear. Eu vou dividir em duas. E vou botar... Vamos tentar ver se isso vai funcionar. Sim. Não funcionou. De novo. Requer prática e habilidade. Duas coisas que eu realmente não tenho. Já estou arrependida da compra. Já estou arrependida da compra. Já estou muito arrependida. Ela tinha que fechar. Feito um gancho mesmo. Porque... Ele não é tão fácil de tirar. E agora... E agora, José? Tira esse do cabelo. É... Ó... É... 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 Ninhão. ... Toma conta. Olha isso Olha isso Qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance disso dar certo? Olha isso É, agora eu entendi o bagulho Agora eu acho que vai Eu tava fazendo total errado Então O saco é que você tem que ter muita paciência Pra enfriar essa bostinha aqui Mas faz sentido Não vai demorar tanto quanto eu pensei Pois é Gente, essa mola não é fácil A gente não vai demorar tanto quanto eu acho que eu acho que não é um site